Ótima notícia, torcedor colorado! Finalmente estamos chegando no final da janela de transferências e algumas especulações estão finalizando. Acaba de chegar a informação sobre o novo reforço do Inter. Jogador já rescindiu o contrato com seu clube anterior e deve assinar com o Colorado dentro do prazo. Para saber de tudo sobre esse novo reforço fique até o final do vídeo. E já se inscreva no canal e deixe o seu like para ficar sempre por dentro de todas as notícias do Inter em primeira mão. Depois da queda no gauchão para o Caxias, as especulações sobre reforços para o Inter aumentaram, e hoje temos o primeiro nome confirmado. Jogador atuava no futebol turco e já rescindiu seu contrato justamente para vir defender o time do povo. O uruguaio de 30 anos, Gustavo Campanharo, deve chegar ao Inter a qualquer momento para reforçar o meio de campo de Mano Menezes. Jogador passou boa parte da sua carreira na Europa, com sua última passagem no Brasil sendo na Chapecoense. Campanharo atualmente estava jogando mais como um primeiro volante, sendo um dos líderes de desarmes do campeonato turco. Com a contratação, o Inter consegue cumprir com uma de suas metas de ter mais nomes para o meio de campo, que atualmente é um setor bem defasado devido a lesões no elenco. Espero que Campanharo seja o primeiro de outros nomes que Barcelos pretende fechar até a próxima segunda-feira, data que a janela se encerra. E o que você acha, torcedor colorado? Gostou da confirmação de Gustavo Campanharo? Deixe aqui nos comentários o que achou da contratação. E para se manter informado sobre as próximas contratações do Inter, se inscreva agora mesmo no canal!